Os Guerreiros A melícia dos remidos marcha incoluta Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ter na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mar Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Adelia Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ter na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se rida Mas são poucos os soldados Para a batalha Oh, vem libertar As pobres almas oprimidas Vê quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Então, eu quero estar com Cristo A CIDADE NO BRASIL